Música Reivindicação de reajuste de salário 13% de aumento A questão da cesta básica, que a gente entende que é muito importante para os trabalhadores Porque a cesta básica ajuda no dia a dia A questão dos 180 dias de licença maternidade E aqui na Unilever, todo ano é assim Ela não senta com o sindicato para negociar sequer a pauta específica A gente enfrenta um grande problema hoje E qual que é? O número grande de demissões Esse é um novo meio que as empresas estão fazendo Essas grandes empresas multinacionais estão usando essa tática agora De demitir em pouco em pouco, para não concretizar uma demissão em massa Então elas vão fracionando, mandando os funcionários mais velhos que ganham mais embora E contratando outros funcionários que ganham menos, iniciando com salário bem menor Música Ou se folga ou se entra de férias, falta nas linhas Então acaba que o trabalhador tem que estar vindo trabalhar doente Porque se ele falta, ele fica com medo de ser demitido Música É muito importante para a gente alavancar a campanha salarial Até porque só as negociações na patronal não resolvem Então é muito importante a gente, de empresa por empresa Mostrar a força dos trabalhadores Música 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 Música